Crio 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 Nunca 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 Com um ouro Com um ouro Com um ouro Com um ouro Em dobro Em dobro Em dobro Em dobro Providenciar 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 Natureza Personagem Classificação Dor Brilho 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 Natureza Natureza Personagem Personagem Classificação Classificação Dor Brilho Brilho Vela 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 Habilidade 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 Experiência 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 Salto 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 Filme 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 Rionçar Filme 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 peça 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 perdês 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 a fronteira a fronteira a fronteira a fronteira vela vela habilidade habilidade experiência experiência salto salto filme filme reunçar 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 dividir dividir peça peça perdês 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 fronteira fronteira nomear 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 conduzir 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 Escriturário 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 Comunidade 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 Em voz alta Em voz alta Em voz alta Em voz alta Multiplicar 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 Emprestar 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 Complicado 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 Colina 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 Complexo 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 Nomear Nomear Conduzir Conduzir Escriturário Escriturário Comunidade Comunidade Em voz alta Em voz alta Multiplicar Multiplicar Emprestar Emprestar Complicado Complicado Colina Complexo 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 Espero 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 Ferramenta 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 Razão Razão Rézão Rézão Filho 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 Sein 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 Funcionários 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 Começar 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 Mordida 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 Publicum 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 Aldeia 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 Espero Espero Ferramenta Ferramenta Razão Razão Falhou Falhou Sem Sem Funcionários 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 Começar Começar Mordida 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 Público 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 Aldeia Aldeia Rocha 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 Levantar 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 Cérebro 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 Enganar 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 Excelente 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 Embrulho 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 Alarme 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 Cultura 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 Junt 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 Clima 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 Rocha 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 Levantar Levantar Cérebro 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 Embrulho. Alarme. Alarme. Cultura. Cultura. Junte-se. Junte-se. Clima. Clima. Recioso. 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 Amedrontar. 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 Graduado. 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 Troca. 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 Promessa. 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 Dúzia. 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 Ordem. 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 Desenvolve. 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 Maçante 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 Escravo 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 Recioso Recioso Amegrontar Amegrontar Graduado Graduado Troca Troca Promessa Promessa Dúzia Dúzia Ordem 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 Desenvolve Desenvolve Maçante Maçante Escravo Escravo Tiro 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 Soltam 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 Juventude 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 Preguiçoso 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 Padronizar 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 Em vez Em vez Em vez Em vez Importam 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 Relaxar 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 Lançar 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 Caridade 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 Tiro 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 Solto Solto Juventude 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 Preguiçoso Preguiçoso Fiquem иту Mudagem Nashor Em vez Face Importam Importam Relaxar Relaxar Lançar Lançar Caridade Depressivo 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 Arma 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 Melhares 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 Maconha 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 Morto 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 Mastiga-se 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 Maravilha 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 Oceano 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 Ataque 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 Surdo 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 Depressivo Arma 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 Melhores Melhores Maconha 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 Morto Morto Mastigaço Mastigaço Maravilha 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 Oceano 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 Ataque 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 Surdo Surdo Difundido 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 Ansioso 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 Subir 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 Vista 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 Tosse 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 Lavanderia 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 Campo 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 Hábito 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 Inseto 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 Rota 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 Difundido 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 Ansioso 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 Subir 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 Vista 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 Tosse 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 Lavanderia 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 Campo 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 Hábito 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 Inseto 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 Rota 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 Montanha 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 Comprimido 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 Muito, 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 adulto, 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 capaz. Capaz, 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 capaz. Capaz, carpintairo, carpintairo, carpintairo. Grau, 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 grau. Sveir, sveir, sveir. Com, com, com. Anjo, 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 anjo. Montanha, montanha. Comprimido, comprimido. Muito, muito, adulto, adulto. Capaz, capaz. Capaz, carpintairo, carpintairo. Bom, grau. Gaulo, graus, grau. Sveir, sveir. Com, com. Anjo Anjo Pista 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 Grosseiro 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 Solta 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 Comércio 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 Tempestade 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 Registro 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 Fluxo 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 Torção 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 Esforço 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 Corrigir 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 Vista Vista Grosseiro Solta Solta Comércio Comércio Tempestade Tempestade Registro Registro Fluxo Fluxo Torção Torção Esforço 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 Corrigir 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 Tal Hospedeiro 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 Líquido Líquido Corrigir 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 Relação Relação Perdoar 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 Concertar 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 Voz 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 Física 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 Continuar 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 Tal Tal Hospedeiro Hospedeiro Líquido Líquido Forma Forma Relação 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 Perdoar 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 Consertar Comer Comer At word Oh Comer 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 Ol Continuar. Querida. 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 Ativo. 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 Inferno. 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 Gramática. 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 Inimigo. 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 Necessário 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 Cansado 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 Vásico 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 FACTO 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 DILIGENTE 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 Querida Querida Ativo Ativo Inferno Inferno Gramática Gramática Inimigo Inimigo Necessário Necessário Cansado 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 Diligente Inteligente 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 Compartilhar 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 Tarefa 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 Solo 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 Transmissão 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 Amplo 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 Cancelar 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 O O O O O Aperte 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 SENHOR 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 INTELIGENTE INTELIGENTE COMPARTILHAR COMPARTILHAR TAREFA TAREFA SOLO SOLO TRANSMISSÃO TRANSMISSÃO AMPLO AMPLO CANCELAR CANCELAR O O O APERTAR APERTAR SENHOR SENHOR FERVER 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 CONQUISTAR 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 Soldado Comunicar Comunicar Elogio 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 Poema 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 Desajun 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 Ferver Ferver Conquistar Conquistar Remover Remover Soldado Soldado Comunicar Comunicar Elogio 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 Poema 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 Justa 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 Desajun 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 Alvorecer 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 Escopo 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 QUANDO PILOTO PILOTO ADMITEM 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 MEDIO 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 QUERTAIRA 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 meio ambiente tratar 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 deslizar 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 escopo escopo quando quando piloto piloto admitem admitem médio 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 carteira carteira capítulo 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 meio ambiente meio ambiente tratar 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 deslizar deslizar que vale a pena 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 cidadão 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 Repolho 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 Doença 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 Falso 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 Lindo 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 Semente 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 Companheiro 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 Tesouro 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 Verdade 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 Que vale a pena Que vale a pena Que vale a pena Cidadão 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 Repolho Repolho Doença 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 Falso Doença 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 Semente Companheiro Companheiro Tesouro Tesouro Verdade Verdade Diário 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 Convidado 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 Exército 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 Concha 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 Agulha 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 Asa 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 Arco 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 Loco 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 Manga 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 Marinha 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 Diário Diário Convidado Convidado Exército Exército Concha Concha Agulha 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 Asa Asa Arco 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 Barkmo Arco Loco 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 Manga 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 Marinha Marinha Debaixo 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 Lixo 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 Suceder 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 Através 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 Fio 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 Sentir 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 A Faculdade A Faculdade A Faculdade A Faculdade Examinar 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 Tecnologia 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 Língua 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 Debaixo Debaixo Lixo 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 Suceder 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 Através Através Fio 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 Sentir 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 Faculdade Faculdade Examinar Examinar Tecnologia Tecnologia Língua Língua Talento 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 Gesto 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 Conjunto 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 Crescer 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 Até 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 Média 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 Comparecer Recuperar 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 Solteiro 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 Carregar 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 Talento Talento Gesto Gesto Conjunto Conjunto Crescer Crescer Até Até Média Média Comparecer 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 Recuperar 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 Solteiro Solteiro Carregar 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 Senhor 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 Alma 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 Fundição 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 Devo 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 Adormecido Adormecido Pedirem prestado Pedirem prestado Pedirem prestado Pedirem prestado Júnior 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 Falta 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 Deserto 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 Experimentar 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 Senior Senior Alma Fundição Fundição Devo Adormecido Adormecido Pedir emprestado Pedir emprestado Júnior Júnior Falta Falta Deserto Deserto Experimentar Experimentar Caloroso 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 Pauzinho 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 Interesse 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 Importante 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 Multidão 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 Altura 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 Acidente 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 Século 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 Guia 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 Espaço 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 Caloroso Caloroso Pauzinho Pauzinho Interesse Interesse Importante Importante Multidão Multidão Altura Altura Acidente Acidente Século Século Guia Guia Espaço 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 Menor 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 Campanha 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 Evitar 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 Preço 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 Dentro 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 Previsão 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 Prejuízo 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 Diz-o, tímido, tímido, tímido. Desenho animado. Dobrar. 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 Menor. Menor. Campanha. Campanha. Evitar. Evitar. Preço. Preço. Dentro. Dentro. Visão. Prejuízo. Prejuízo. Tímido. 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 Desenho animado. Desenho animado. Dobrar. Dobrar. Amizade. 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 Curioso. 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 semble. Curioso. Educar. Pressione. 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 Corredor. 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 Corredor Em vez de Em vez de Em vez de Em vez de O suficiente O suficiente O suficiente O suficiente Despertar 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 Costumeiro 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 Amizade Amizade Curioso Curioso Educar Educar Pressione Pressione Problema Problema Corredor 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 Em vez de Em vez de O suficiente O suficiente Despertar 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 Costumeiro 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 Universidade 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 Gritar 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 Célula 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 Costa 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 Nível 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 Truc 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 Vários 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 Batalha 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 Trigo 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 Março 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 Célula 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 Vários Vários Batalha Batalha Trigo Trigo Março Março Sociedad 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 Animado 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 Algum lugar Algum lugar Algum lugar Algum lugar Repetir-se 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 Discutir-se 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 Pó 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 Exercício 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 Imagina 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 Morango 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 Farinha 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 Sociedade 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 Animado 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 Algum lugar Algum lugar Repetir 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 Discutir 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 Pó Pó Exercício 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 Imagina 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 Morango 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 Farinha Farinha Acordado 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 Superfície 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 Desafio 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 Lógico 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 Raiz 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 Diferente 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 Muito pequeno Muito pequeno Muito pequeno Muito pequeno Forno 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 Antigo 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 Enterrar. Acordado. Superfície. Superfície. Desafio. Desafio. Lógico. Lógico. Raiz. Raiz. Diferente. Diferente. Muito pequeno. Muito pequeno. Forno. Forno. Antigo. Antigo. Enterrar. Enterrar. Prémio. 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 Preparar. 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 Liberdade. 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 Documento. 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 Confundir. 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 Polo. 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 Proteger. 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 Nho. 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 Cibonete 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 E futuro E futuro E futuro E futuro Prémio Prémio Preparar Preparar Liberdade Liberdade Documento Confundir Confundir Polo Polo Proteger Proteger Nenhum Nenhum Cibonete Cibonete Futuro Futuro Seir 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 Início 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 Droga 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 Trimestre 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 Respeito 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 cebola 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 ricco 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 pertencer 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 Todo 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 Reparar 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 Sair Sair Início Início Droga Droga Trimestre Trimestre Respeito Respeito Cebola Cebola Rico Rico Pertencer Pertencer Todo Todo Reparar Reparar Proveja 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 Bastante 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 Provista 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 Deliberar 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 Igual 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 Honesto 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 Picante 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 Mulhão 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 Respiração 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 Sombra 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 Proveja Proveja Bastante Bastante Revista Revista Deliberar Deliberar Igual Igual Honesto Honesto Picante Picante Milhão Milhão Respiração 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 Sombra Sombra Desapontado 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 Resultado 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 Contato 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 Cintura 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 Dúvida 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 Riqueza 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 Pousada 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 Uniforme 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 Marca 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 Castelo 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 Contato Contato Cintura Cintura Dúvida Dúvida Riqueza Pousada Pousada Uniforme Uniforme Marca Marca Castelo Castelo Lá 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 Elementar 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 União 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 Prática 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 Produzir 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 Perceber 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 exceto exceto um negócio um negócio um negócio aviante 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 estranho 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 elementar elementar união prática prática produzir produzir perceber perceber exceto exceto um negócio um negócio um negócio adiante adiante estranho estranho luta 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 batida 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 solido 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 região 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 a a a a viagem 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 maneira maneira Maneira, 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 acima, 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 quadra, 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 trabalhos, 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 trabalhos. Luta Batida Batida Sólido Sólido Região Região A A Viagem Viagem Maneira Maneira Acima 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 Quadra Quadra Trabalhos Trabalhos Obedecer 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 Calor 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 Mobília 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 Concurso 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 Apesar 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 Ganho 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 Adolescente 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 em linha Rita em linha Rita em linha Rita em linha Rita nação 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 entre 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 obedecer obedecer calor calor mobília mobília concurso concurso apesar apesar ganho ganho adolescente 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 em linha Rita em linha Rita em linha Rita nação nação entre 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 Brigo, 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 brigo. Significar, 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 significar. Trovão, 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 trovão. Feliz, feliz, feliz. Aceita, aceita, aceita. Impressionar, impressionar. Impressionar, impressionar. Gvazum, gvazum. Folha, folha. Folha, folha. Sofra, 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 sofra. Objetivo, perigo. Perigo, brigo, significar, significar. Trovão, trovão. Feliz, feliz, feliz. Aceita, aceita. Impressionar, impressionar. Vaso, vaso, vaso. Folha, folha. Sofra, sofra. Objetivo, objetivo. Objetivo. Reclamar. 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 Descobrir. 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 Lidar com. Lidar com. Lidar com. Lidar com. Difícil. 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 Joalheria. 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 JOALHERIA AVENTURA 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 FOCUM 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 LIMORA 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 BROTTA BROTTA DERROTTA DERROTTA LEGAL 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 RECLAMAR 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 DESCOBRIR DESCOBRIR LIDAR COM LIDAR COM DIFÍCIO 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 JOALHERIA 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 COURRE AVENTURA JOALHERIA ALREGAT blessed LAWELLIA DERROTTA Derrota Legal Legal Planeta 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 Aposta 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 Aparecer 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 Rápido 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 Travesseiro 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 Horrôn 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 Peso 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 Empresa 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 Vermelho 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 Casamento 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 Planeta 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 Aposta 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 Aparecer 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 Rápido 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 Travesseiro 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 Horror 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 Peso 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 Empresa Empresa Vermelho 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 Casamento Casamento Gigante 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 Machucar 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 Propriedade 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 Plano 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 Personalizadas 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 Ainda 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 Em outro lugar, em outro lugar, em outro lugar, seu, 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 seu. Reduzir. 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 Semiante. 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 Gigante. Gigante. Machucar. Machucar. Propriedade. Propriedade. Plano. Plano. Personalizadas. Personalizadas. Ainda. Ainda. Em outro lugar. Em outro lugar. Seu. Seu. Reduzir. Reduzir. Semiante. Semiante. Charme. 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 Partida. 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 Explicar. 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 Cruz 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 Expressar 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 Real 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 Robar 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 Golpe 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 Guerra Charme Charme Partida Partida Explicar 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 Lei Lei Cruz 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 Expressar Expressar Real Real Roubar Roubar Golpe Guerra Guerra Honra 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 Efeito 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 Tribunal 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 Medicum 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 Médico Frase 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 História 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 Culpa 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 Assim Sendo Assim Sendo Assim Sendo Assim Sendo Mente 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 Grosso 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 Honra 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 Efeito 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 Tribunal Tribunal Médico 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 Culpa Assim sendo Assim sendo Mente Mente Grosso Grosso Cego 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 Especial 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 Amostra 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 Romântico 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 Mente Lábrâ Only Lábrâ 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 É Lábrâ 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 Momento. Becoc. 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 Show. 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 Taxa. 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 Abençoe. 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 Amostra. Abençoe. Abençoe. Romântico. 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 Abençoe. Abenço. Momento Momento Pecote Pecote Chão Chão Taxa Abençoe Abençoe Informar 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 Confiar em Confiar em Confiar em Confiar em Confiar em Confortável Enquanto 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 Queimar 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 Tendir 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 Nós 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 Duas vezes Duas vezes Duas vezes Duas vezes Local 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 Elétricum 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 Informar Informar Confiar em Confiar em Confortável Confortável Enquanto Enquanto Queimar Queimar Tender 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 Nós Nós Duas vezes Duas vezes Local 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 Elétricum Elétricum Propósito 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 Masculino 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 Coragem 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 Lidares 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 Trebalho 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 Aluno 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 Certo 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 Resposta 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 Juiz 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 Realizar 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 Propósito Propósito Masculino Masculino Coragem Coragem Lidar Lidar Trabalho Trabalho Aluno Aluno Certo 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 Resposta Resposta Juiz Juiz Realizar 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 Aplique 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 Jornal 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 Templo 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 Bocejar 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 Valor 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 Surpresa 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 Escalar 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 Silêncio 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 Excavação 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 Orgulhoso 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 Aplique Aplique Jornal Jornal Templo Templo Bocejar Bocejar Valor Valor Surpresa 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 Escalar Escalar Silêncio 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 Excavação 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 Orgulhoso Orgulhoso Trilho Trilho Militares 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 Areia 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 Capitão 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 Poulo 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 Vizinho 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 Ocioso 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 Grande 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 Perfeito 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 Quadro. Armação. Trilho. Trilho. Militares. Militares. Areia. Areia. Capitão. Capitão. Poulo. Poulo. Vizinho. Vizinho. Oscioso. Oscioso. Grande. Grande. Perfeito. Perfeito. Quadro. Armação. Quadro. Armação. Unha. 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 Vantagem. 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 Sentido. 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 Possível. 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 Competir. 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 A principal. Arrumado. 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 Anunciar. 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 Faz. 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 Salve. 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 Unha. 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 Vantagem. 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 Sentido. 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 Possível. 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 Competir. Competer. Competir. Competir. A principal Arrumado Arrumado Anunciar Anunciar Faz Faz Salve Salve Imposto 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 Poder 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 Prazo 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 Redação 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 Solitário 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 Estúpido 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 Atrás 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 Já 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 Lama 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 Estômago 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 Imposto Imposto Poder 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 Prazo Prazo Redação Redação Solitário 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 Estúpido 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 Atrás Atrás Já 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 Lama 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 Estômago Estômago Palácio 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 Salgav Solgave Acho Especialmente De fato De fato De fato De fato Onze 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 Aceitar 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 Talvez 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 Segue 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 Abaixo 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 Palácio 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 Salgado Salgado Acho 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 Especialmente Especialmente De fato De fato Onde 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 Aceitar Aceitar Talvez Talvez Segue 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 Abaixo 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 Operar 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 Ilha 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 Estrutura 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 Sentindo-me 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 Adicionar Adicionar. 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 Dobra. 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 Clipado. 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 Consultório. 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 Consultório Conversação 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 Movimento Movimento Operar Operar Ilha Ilha Estrutura Estrutura Sentindo-me Sentindo-me Adicionar Adicionar Dobra Dobra Culpado Culpado Consultório Consultório Conversação Conversação Movimento 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 Educado 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 Departamento 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 Cunetar Tampa 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 Minguei 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 Remédio 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 Retorna 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 Salário 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 Diminuir 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 Que diz respeito Que diz respeito Que diz respeito Que diz respeito? Educado Educado Departamento Departamento Comunitar Comunitar Tampa Tampa Ninguém Ninguém Remédio Remédio Retorna Retorna Salário Salário Diminuir Diminuir Que diz respeito? Que diz respeito? De várias De várias De várias De várias Envergonhado 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 Ninho 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 Névoa 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 Rabo 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 Erro 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 Exemplo 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 Lista Vista 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 Equilibrar 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 Cru 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 De várias De várias De várias Envergonhado Envergonhado Ninho 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 Névoa 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 Rabo Rabo Erro R R Erro Exemplo 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 Vista 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 Equilibrar 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 Cru 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 Difícilmente Dificilmente Difícilmente Dificilmente Dificilmente Fundo 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 Dívida 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 Cução 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 Possivelmente 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 Parece 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 Bate o papo Bate o papo Bate o papo Bate o papo Ferro 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 Temperatura 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 Além disso Além disso Além disso Além disso Dificilmente Dificilmente Fundo Fundo Dívida 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 Coção Coção Possivelmente 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 Parece Parece Bate o papo Bate o papo Bate o papo Ferro 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 Temperatura 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 Além disso Além disso Além disso Além disso Além disso Além disso Obrigado.